A professora falando Olha, vocês me desculpem o palavreado que eu vou falar A turma, presta atenção galera, não vamos perder essa cena O palavrão Vocês me desculpem, mas ele pipucou, ele é um bananão Ah, tá de sacanagem professora Shanks, rei dos mares, o Luffy Caraca, é um trabalho da Netflix, com certeza Como é? Como deveria ser? Agora sim, consertaram perfeitamente Opa, de quem será esse peito exalando energia? Caraca, gostei, hein? Calma lá, meu patrão, calma lá Você caiu no meu genjutsu Plano do Lau Cê é louco? Se eles seguirem o plano, vai sair tudo certinho Luffy Era sempre assim, cara Luffy sendo Luffy, mano E aí, Otaku? Eu sou o Grutaco e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de One Piece Reza a lenda que quem deixa o like nesse vídeo vai conseguir usar o haki do conquistador Então já deixa o Gomu Gomu no no like e não esquece de se inscrever Lembrando que o meu canal de game está sempre aí na descrição sem mais delongas Bora pro vídeo Dinheiro não compra felicidade Eu infeliz no meu quarto Opa, salve salve família Isso sim é felicidade Minha mãe joga o arroz que azedou no lixo Eu Desculpa, Sanji Desculpa Eu sou a vergonha da profissão O Luffy falando Eu não mato ninguém Alguém derruba um balde de sopa de feijão O Luffy Agora tu vai morrer, seu desgramado Menos um Os sonhos das pessoas não tem fim, chapéu de palha Mas e quando a gente acorda? Meio que ele acaba, né não? Qual é, parceiro? Tu tá ferrando com o meu discurso aí? Calma lá, né meu patrão? Fãs de outros animes Goku é o mais forte Não, Naruto é o mais forte Fãs de One Piece Cê é louco, o bug é invencível God Usopp usa 3% da força Como ouça desafiar o grande deus Usopp Não vai fazer nem cócegas Estou de fome Pessoas como um Que isso? Não tô entendendo é nada Fãs de One Piece Não, não faz essa referência Por favor, para com isso Esse meme é muito pesado, mano Que isso? O mundo é um lugar cruel e injusto Não há harmonia no universo A única constante É o sofrimento Minutos depois Opa Ai calaca, que fofinho Você tinha razão Foi má ideia ter vindo aqui O que está acontecendo aí? Conseguiu o que queria, pai Meu melhor amigo foi embora Depois de ver sua coleção de bonequinhos Do Akainu Mas eu tenho do Ace também Meu Deus Que isso, cara Que absurdo Com isso não se brinca, mano Alabasta Beleza Versus o crocodilo Enes Lob Não acredito Dres Rosa Netflix como sempre E seu ótimo trabalho A última missão Que tá vendo esses desenhos Do diabo de novo, mano Que isso Meu amigo e eu Procurando a bola Que caiu na casa da vizinha Ela soltando os cachorros Pra pegar a gente Corre, borracha Todo mundo já teve Uma vizinha dessas, cara A maldita que não Devolvia a bola Eu já tive um Que furava a bola, mano Pensa na raiva, véi Essa imagem é proibida Em 36 países Caraca Como assim, mano? Cadê o chapéu? Que isso? Quem é esse moleque? Eu não costumava Ter medo de nada Mas aquilo Aquilo me assusta Mano, tomara que essa imagem Seja fake, mano Não seja da Netflix Porque, mano Não é possível, véi Opa Parece que o Sanji descobriu Que a vida não é só comida E ao blue, não é mesmo? Que isso? One Piece One Piece Adaptação da Netflix Caraca A Netflix cada dia Me decepciona menos Olha só isso, mano Quando você é fã de One Piece E não fica fazendo Teorias malucas O pai tá on, família Façam as teorias Eu vou apenas observar Malhar pra pegar a mulher? Até parece Eu malho pra ficar igual O Luffy, meu parceiro Cê é louco Se liga no shape do pai Luffy fala Sanji equivale à força De mil homens O Zoro Então eu valho Por dois mil homens Anami Tá, tá, tá Zoro, tá Tadinho do menininho Vai ficar blabinho Tá com cara de bravo Tá nervoso, tá? Fica triste não Fica triste não Opa Ai, caraca Essa é a realidade Das pessoas Que assistem One Piece Fazer o que, né? Eu sou aquele que vai se tornar O rei dos piratas Eu vou me tornar O maior espadachim do mundo Eu vou encontrar O mar perfeito Uau, Blue Eu vou sentar aqui E assistir vocês Realizar seus sonhos Não tem nada melhor Que isso Não é mesmo? Filho, tá tudo bem? O Ace morreu Pai Eu consigo sentir Sua dor, companheiro Não O Sanji falando Comeram a nossa reserva De comida Durante a madrugada O Luffy Meu Deus Quem será que fez Um absurdo desses? E agora, Sanji O que que eu vou comer? Enquanto isso Zoro vai atrás de Pika Zoro? Então ele é? É Também, mano O cara vai ter o nome De Pika, velho Que isso? Hello, Oda Posso te fazer uma questão? Yes Zoro e Robin São um casal? Yes Is muy obvio Ok, Tranks, mestre Foi nada, mano I love you, Brasil People Tá confirmado, clan Zoro e Robin É real Oda me confirmou Aqui no Zap Sergi Depois de descobrir Que o Uau, Blue É o Jimbe E a vontade de chorar É inevitável Ilha perigosa A Usop Eu tenho uma doença crônica Que não permite pisar nessa ilha Usop Sendo Usop O que é que morre em pé? A vela Então por que você colocou barba branca? Errado ele não está, professora Pode dar 10 pra ele Eu permito Se a sua namorada tem lindos cabelos verdes Pernas bonitas Um bom olhar desafiador Ela não é sua namorada É o Zoro Sola, meu parceiro Que isso? Tá achando que... Nossa Gostei muito da história de One Piece Adorei É super interessante Adoro Você gosta de animes? Sim Qual é o seu anime favorito? One Piece É ela, clan É ela Oi, amor da minha vida Solteiro Cê é louco, pai Tá cheipado, família Namorando Sinta pressão, neném Beleza, o Zoro tá treinando Pá, um braço só Erguendo uns pesos gigantes Easy, Marimo Easy Patéticos Easy demais Como ousam desafiar um Deus Imagina Um live action Caraca Aí é um live action de respeito Caraca, ficou bonitão, mano Que isso? Eu dou três socão pra parar de travar A mãe do gago Mulher que pela da fruta Eu vou te esganar Não olhe para a Nami, mano Ela não merece seu tempo Olhe nos meus olhos Os peitos são temporários O estilo três espadas É eterno Nofep hoje Nofep amanhã Nofep para sempre Não importa se você é o avô dele E um herói da marinha Luffy sempre vai ter o Ruivo Como um exemplo Ah não, mano Por que isso? Só li fatos, borracha Para de me recomendar One Piece Eu não tenho tempo pra ver Trezentos e bilhões de recapítulos Mas é bom, mano Confia Sério Parece eu recomendando One Piece pros outros Confia, mano Começa assim de boa E depois tu Não, não Começa pelo menos Dois mil e seis Dois mil e onze Dois mil e vinte e um Algumas coisas nunca mudam Minhas riquezas e tesouros Procurem por ele Deixei tudo naquele lugar One Piece Finalmente ele conseguiu a calcinha da Hancock Parece bom Me dá uma mordi... Eu automaticamente Ai, que pena Acabou Não tem como dar uma mordida Já acabou A barata tentando fugir Depois de tomar uma chinelada O pior que tem algumas Que conseguem sobreviver ainda, né, mano? Por que você me ignorou? Oi, desculpa Eu tava vendo anime Mas já faz vinte dias Era One Piece Desculpa, cara Me desculpa, gatinha Daí chega no final de One Piece E era só uma história do Usoppi pra Kaia Já pensou, mano? Ah não, tá de sacanagem Quando um amigo marca você Em uma postagem de One Piece Às vezes Até um imbecil serve pra alguma coisa Ninguém me marca em meme de One Piece, mano A galera só me marca em meme de Naruto, véi Triste, borracha Triste Triste, borracha E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri